Primeiramente, Agel, boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado. E que tudo. Essa vinda para o ABC, porque você gostou de Natal, porque acredita na equipe, qual é o projeto para 2024? Não, primeiro, quero agradecer ao presidente e ao Marcelo Segurado, que a gente teve a oportunidade de trabalhar no Ceará, o Marcelo Segurado, é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo. O presidente Bira é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande no meio do futebol, até porque o ABC é um clube muito organizado, e eu gosto desse tipo de desafio. Então, o nosso pensamento nesse momento é esses 12 jogos que faltam da Série B. Para mim, quando eu recebi o convite do Marcelo e do presidente no domingo, foi uma alegria muito grande. Eu acho que tudo na vida você tem um propósito, e se hoje eu estou aqui no dia do meu aniversário, me apresentando nesse grande clube para iniciar um trabalho, para buscar uma recuperação, que é o que a gente gosta. Eu gosto desse tipo de desafio, eu acho legal. É uma equipe forte, uma equipe que tem uma torcida apaixonada. Eu, particularmente, gosto muito do preto, do branco, do alvinegro. Então, eu gosto das cores e, principalmente, trabalhar com essas pessoas. Então, o nosso primeiro momento é pensar na Série B do Campeonato Brasileiro, pensar jogo a jogo. É isso que a gente vai fazer. Conheço jogadores, alguns jogadores dessa equipe já trabalharam comigo. A gente conhece futebol, estou sempre assistindo futebol, assisti o jogo lá contra o Botafogo, assisti esse último jogo agora contra o Sampaio. Então, a gente é do meio do futebol. Gostamos desse tipo de desafio. E estamos aqui de corpo e alma para se entregar, para trabalhar, para pensar jogo a jogo. Jorge, boa tarde, Rodrigo Ferreira, da Rádio 96 FM. Você é um treinador muito experiente, passagens por várias grandes equipes do futebol brasileiro, muita Série A disputada, Série B também. A matemática, hoje, ela dá mais de 99% de chance de rebaixamento para essa equipe do ABC. O que também te motivou a aceitar esse desafio, sabendo da dificuldade que vai ser, claro, a princípio, tirar o ABC do rebaixamento para a Série C. Como eu disse, eu sou movido a desafios, eu gosto desse tipo de desafio. Já passei por uma situação muito parecida em 2014 na Série A com o Figueirense. O Figueirense era virtualmente rebaixado em 2014. E a gente salvou o Figueirense com quatro rodadas antecedência. Então, já aconteceu. E isso foi com o Criciúma, já foi com a Portuguesa, foi com o Botafogo do Ribeirão Preto, o Campeonato Paulista, várias equipes que a gente conseguiu fazer esse tipo de recuperação. Então, a gente acredita. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Eu sou um homem do futebol, trabalho futebol 24 horas por dia. São 18 anos como jogador profissional, em nove clubes, um maior que o outro. São 16 anos como treinador profissional. Eu comecei minha carreira lá em 2008. Então, já tenho uma longa estrada aí na frente, já trabalhei fora do país. Então, pelas pessoas que estão aqui, a pessoa do presidente, a diretoria do ABC, o Marcelo Segurado, que é um cara que a gente passou uma situação muito parecida em 2019 com o Ceará, onde a gente também estava na zona do rebaixamento e salvamos o Ceará na última rodada. Então, a gente vem para fazer o nosso trabalho. Eu gosto desse tipo de desafio, gosto de pegar, não sou engenheiro de obra pronta, gosto de pegar o castelo meio quebrado, assim, para você reconstruir pedrinha por pedrinha. E é isso que a gente vai fazer. Pensando jogo a jogo, cada jogo para nós é um jogo importante. Tenho acompanhado o ABC, o ABC tem jogado muito bem fora de casa. Se você analisar o último jogo fora de casa lá contra o Botafogo, a tabela, a posição não condiz um clube ou outro. O ABC fez um jogo parelho lá, parecia até que o ABC estava jogando dentro de casa, merecia até a vitória. Acabou ali tendo um gol anulado por causa de um passo. Então, eu gosto desse tipo, conheço o Natal, conheço as pessoas que estão aqui. É um desafio para mim. Conheço a competição e venho de corpo e alma aí para fazer o nosso trabalho e pensar jogo a jogo. Trazer confiança, trazer moral, trazer tranquilidade, deixar o ambiente mais leve. O futebol hoje é muito igual. O campeonato brasileiro da Série A e da Série B, a gente vê que às vezes o último ganha do primeiro, o primeiro ganha do último. Há um equilíbrio muito grande. E nós temos agora, já na quinta-feira, um jogo do confronto direto com o adversário nosso. E a gente precisa, o quanto antes, dar uma resposta, buscar um resultado positivo. Se a gente não tivesse nessa situação, tivesse uma situação mais tranquila, as pessoas iam ver o copo mais cheio do que vazio. Faz dois jogos que o ABC não perde. Então, pela situação não está boa na tabela, isso passa desapercebido. Então, nós temos que montar uma estratégia, trabalhar essa equipe, juntar o que a gente tem de melhor nesse momento. Eu vejo os jogadores e tivemos uma conversa muito abertamente no vestiário. E uma coisa que me chamou a atenção é que todos eles me olharam no olho. E isso é importante no futebol. Ninguém está acomodado com essa situação. Tem um sentimento, sim, de estar com vergonha da situação. E só tem um momento para fazer sair dessa situação. Trabalhar cada vez mais. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Trabalhando jogo a jogo, pensando jogo a jogo. Não olhando na tabela, não é o momento de olhar na tabela. Tudo pode se mudar. Daqui a pouco a gente ganha duas, três partidas seguidas. E o panorama já muda. Agora, para ganhar duas, três partidas seguidas, você tem que ganhar a primeira. Então, nós vamos com o pé no chão. Pensar nesse primeiro jogo lá com o Otomense, que é um jogo duro, jogo difícil. E sucessivamente pensar jogo a jogo. Pelas tatuagens, eu presumo que você acredita em milagre. Aí eu gostaria de saber como é que você classifica essa sua vinda para o ABC. A sua missão dentro do ABC. Olha, meu amigo, as tatuagens que eu tenho, eu sou católico, praticante. E eu acho que a religião é importante, independente da religião que é. Se é católico, evangélico, batista, atleta de Cristo, você tem que ter fé. Agora, também não adianta você ficar numa cadeira e achar que Deus vai te ajudar. Tem uma simpatia que diz que para você ter sucesso na vida, você acorda às seis horas da manhã, toma um banho frio e vai trabalhar. E se eu tivesse medo, e eu até falei isso lá no vestiário, se eu tivesse medo de vir para o ABC nessa situação, eu comprava um cão. E falei isso até para os jogadores. Quem tiver medo da situação, quem não aguentar a pressão, e é normal. O ABC é uma equipe grande, uma equipe que tem uma torcida apaixonada, fanática pelo seu clube, que carrega o seu time nas costas. E a nossa preocupação com a instituição, daqui 100, 200 anos, a instituição, o ABC, ela vai existir. Então, esse é o legado que a gente tem. Então, eu acredito no milagre, eu acredito no trabalho. Quando você tem trabalho, acontece milagres. E a gente já viu isso. Se a gente começar aqui a contar quantas histórias tem, eu lembro de uma, do Fluminense, virtualmente rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense foi lá e deu a volta com o Cuca. Uns 15, 20 anos atrás. Então, isso é apenas um exemplo. Então, a gente confia no nosso trabalho. Eu gosto desse tipo de desafio. Me sinto bem, me sinto à vontade. Gosto desse tipo de pressão. Gosto de chegar nesse tipo de momento. Sempre é assim. E eu tenho certeza que a gente vai, jogo a jogo, com muito mais trabalho, com muito mais dedicação. Claro que tendo fé, eu acho que é importante. Um homem sem fé não vai a lugar nenhum. E é isso que a gente vai fazer. A gente está aqui de corpo e alma. Não vim para Natal para passear, não vim para Natal para curtir a praia. Pelo contrário. Nós viemos aqui para trabalhar e vamos trabalhar muito. Temos que trabalhar um pouquinho mais. O que a gente está trabalhando não está dando. Então, nós vamos ter que apertar um pouquinho mais. E quando a gente fala isso, é todos. É a comissão técnica, jogadores. É a diretoria. É o próprio staff que está no dia a dia com a gente. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai trabalhar. Vai mudar os treinamentos. Em vez de treinar a tarde, nós vamos treinar de manhã. Vamos trabalhar de manhã, porque tem um ditado lá no sul que boileiro tomar água suja. Então, nós vamos acordar cedo para começar a trabalhar, para buscar o nosso objetivo e pensar jogo a jogo. O Agel, Leonardo Félix, da Rádio 98, seja bem-vindo ao ABC. Obrigado. Você falou muito de que acredita ainda de que o ABC possa sair dessa situação, de que você gosta desse tipo de desafios. Você até chegou a citar de que a posição do ABC não condiz com as atuações, principalmente nos últimos jogos. O que é que você, na sua visão, observando os últimos jogos, acha e acredita que falta, além do trabalho, para que o ABC volte a vencer? Veja bem, nós vamos aproveitar as coisas boas do Alain. O Alain deixou coisa boa. Então, a gente não vai pegar um time do zero. E o campeonato brasileiro da Série B é muito difícil. Se você olhar, todos os times estão tendo dificuldade de jogar dentro de casa. O próprio Vitória está com dificuldade, o Cristina está com dificuldade de jogar dentro de casa. O próprio Havaí, agora, que deu uma respirada, arrumou dois resultados bons fora de casa, chegou em casa e perdeu. Então, o campeonato da Série B é um campeonato muito traiçoeiro. Você perde três jogos, você vai lá para baixo. Mas você ganha três jogos, você sai de uma situação diferente e aí começa a ver uma luz afim do túnel. O que nós precisamos é uma reação. A nível de exibição, o ABC jogou bem nos últimos dois jogos. É difícil você entender. Começa o jogo aqui com o Sampaio. O rapaz do Sampaio acerta um chute daqueles que é um gol antológico. É muito difícil de acontecer. Com quatro minutos de jogo. Na tua casa, perante o torcedor. E aí você traz uma pressão muito grande. E aí é o momento da gente ter tranquilidade, deixar o ambiente leve. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho uma estratégia de jogo. Eu vejo futebol. Cada treinador tem uma maneira de ver futebol. Cada jogador, cada treinador. Agora, o Alain tem coisas boas que a gente vai aproveitar. Dentro do que eu penso, com os jogadores que eu tenho. Eu sempre digo isso. O treinador tem que se adaptar às peças que ele tem. E eu sou um treinador bem versátil. Eu gosto de jogar no 4-4-2, 4-3-3. 4-2-3-1. Então, eu tenho que ver as peças que eu tenho. Nós temos alguns jogadores de suspensão. Outros que estão com lesão. Mas o mais importante nesse momento é o grupo. Aproveitar a base que foi deixada pelo Alain. Dar continuidade. Aproveitar o que é importante na nossa estratégia de jogo. Na minha maneira de trabalhar. Na minha maneira de ver o jogo de futebol. E aí isso é uma peculiaridade de cada treinador. Entendeu? Agora, os últimos dois jogos. Já melhorou as exibições. O resultado ainda não é o bom. Futebol também não adianta você jogar bonito e não ganhar. Não adianta você querer propor o jogo. Ter posse de bola. E acabar o jogo e perder 1x0. Teve mais volume. Trocou mais faces. Então, nós não queremos a posse de bola. Nós queremos o 3 pontos nesse momento para o adversário. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente não vai inventar. A gente vai fazer uma simplicidade. Fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz nunca você vai passar fome. Pode ter certeza absoluta. E vai ficar forte. E mais à frente, a gente coloca uma carne, coloca uma batatinha, uma coisa diferente. Então, é isso que a gente vai fazer. Não vai enganar. Não vai colocar muitas informações na cabeça do atleta nesse momento. É tirar a pressão que já existe, que é normal. Isso é assim. O futebol brasileiro é assim. Às vezes, os treinadores não estão acostumados com isso. E quando a fase está boa, quando você ganha 10 partidas seguidas, daí tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Agora, quando você não ganha 10 partidas, daí é problema. Tudo é problema. A gente sabe que é assim. E o futebol muda muito rapidamente. O que eu digo é o Botafogo. Botafogo era o melhor time aí. Perdeu duas, agora já está. Então, o futebol muda muito rapidamente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente já vive muito tempo no futebol. E sabe que é isso que a gente vai fazer. Eu, particularmente, gosto de um time competitivo. O meu time precisa ser competidor. E a gente vai competir durante a semana. Entre nós, vai trabalhar com seriedade. Com ambiente leve, com ambiente bom. É momento do torcedor vir, sim, abraçar. Onde existe 1% de chances, existe 99% de esperança. E é isso que a gente vai fazer. Porque a gente que está no meio do futebol já viu coisas de outro mundo no futebol. E vocês também que acompanham o futebol e são a mídia esportiva. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Dentro desse planejamento. Se preparando jogo a jogo. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Não temos tempo no futebol. Futebol você precisa ter pressa. E é isso que a gente vai fazer. Porque a gente precisa estar focado. Precisa estar concentrado. Precisa estar equilibrado. E exclusivamente pensar na instituição. Pensar no ABC. E fazer com que as coisas virem o mais rápido possível. Boa tarde. Seja bem-vindo. Mais uma vez ao Futebol.com. Parabéns pelo aniversário. Eu sou Malik Nagib. O Agel, tirando sua passagem agora em Portugal. E falando também de clubes brasileiros. Sua passagem no Botafogo de Ribeirão. Foram as duas últimas. Onde você teve mais tempo. Mais sequência. Os demais. Se a gente for fazer uma média de jogos. Dá uma média curta de trabalho. Esse desafio vai ser também algo a mais para você. Ter uma sequência. Melhor melhorar essa estatística. Faltou o que desses últimos trabalhos também? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu acho que é importante. Eu fiquei em Portugal um ano e meio. Um ano e meio para um treinador. Isso é uma eternidade. Trabalhei no Internacional quase um ano. Onze meses e meio. Fomos campeão gaúcho. Aliás, o último campeão gaúcho em 2015 foi com a gente lá. Em 2016. Trabalhamos no Figueirense um ano e meio. Então, o futebol. Isso não é para o Agel. É para qualquer treinador. O que vai manter um treinador no cargo é o resultado dele. Nós temos 12 jogos aqui. Então, não dá para você perceber a média. A média de um treinador é dois, três meses. Se ele não tiver resultado, dificilmente ele vai permanecer. Agora, nós tivemos o Pepa lá, que foi meu colega. Nós jogamos juntos no Benfica. Ficou quatro meses. Então, o histórico dos treinadores no futebol brasileiro, e há um imediatismo muito grande no futebol brasileiro, é três, quatro meses. E isso não é com o Agel. Isso é o Agel. É o Agel, o Filipão, é o Mano Meniz. É quem for. É o Luxemburgo. O treinador só tem um jeito de permanecer. Eu só permaneci em Portugal um ano e meio, no Internacional um ano, lá no Figueirense um ano e meio, lá no Botafogo foi seis, sete meses, com resultado. Então, aqui nós temos um plano de emergência. São 12 jogos. E o treinador... E eu gosto desse tipo de desafio. Eu gosto desse tipo de desafio. Eu acho... Isso me motiva. Sabe, de chegar num momento assim, das pessoas duvidarem da capacidade dos jogadores, de ter um rebaixamento virtualmente, aquele negócio todo. Isso me dá uma motivação. Então, isso é uma coisa que acontece no futebol brasileiro. E isso não é só com o Agel. É com todos os treinadores que acontece. Dificilmente ele permanece em um clube, em qualquer clube, da Série A, da Série B ou da Série C. E, às vezes, acontece de você ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, como o meu colega, o Dorival Júnior, e acaba sendo demitido pelo Flamengo. Entendeu? Então, o futebol brasileiro, ele tem um imediatismo muito grande. Eu acredito em planejamento. Agora, planejamento precisa ganhar. Se você não ganha, fica difícil para mim, fica difícil para o presidente, a torcida, é normal, a cobrança é muito grande. Então, você não pode, num clube do tamanho do ABC, ficar 10 jogos sem ganhar. É normal, a pressão vai existir. Vai se cobrar. Isso é um círculo vicioso. E, às vezes, as pessoas pensam que é só no Brasil. Não, não é só no Brasil. Na Europa está acontecendo isso. Na Europa tinha aquele modelo de o treinador começar uma temporada e terminar. Já não tem mais. Só você olhar o campeonato espanhol, italiano, vários campeonatos, que o treinador começa a temporada e, no meio da temporada, ele sai. Então, antes era um ano. Agora já é cinco meses, quatro meses, seis meses e grandes nomes. O Jorge Jesus, antes de vir para o Flamengo, ele teve a frente do Benfica. Começou a temporada, no meio da temporada foi mandado embora. E, depois, acabou vindo para o Flamengo e fez um grande trabalho no Flamengo. Então, o futebol é assim. Depende de resultado. O Vitor Pereira, se tivesse resultado, estava no Corinthians até hoje. Estaria no Flamengo até hoje. Então, o futebol é assim. Isso acontece com o Renato, com o Rogério. E isso é um tom da conversa que a gente tem quando a gente se encontra nos cursos da CBF, quando a gente se encontra com os treinadores. A gente sempre diz, ganha domingo, tem que ganhar quarta. Ganha quarta, tem que ganhar domingo. Porque a faca está sempre no pescoço e ela nunca está parada. Ela sempre está em movimento. Então, o treinador tem que... O treinador, eu sempre digo isso, o treinador está sempre com a mala pronta. Para ir para o trabalho, como para sair. O presidente me ligou no domingo. Eu estava em São Paulo. Eu moro em Porto Alegre, mas eu estava em São Paulo. E automaticamente, com o que eu tinha, com a mala que eu tinha, eu vim para Natal. Vim de corpo e alma para fazer o nosso trabalho. Então, não dá para se preocupar muito. Eu acho que é a experiência. Eu acho que é importante o treinador ganhar título. Nós somos campeão gaúcho, campeão catarinense, campeão baiano invicto. Temos mais de 150 jogos na Série A. Eu acho que a gente precisa ter currículo. A partir do momento que você tem currículo, já trabalhamos em 24, 25 equipes, já são 16 anos como treinador profissional. Então, isso nos dá uma experiência, uma carapaça, uma maturidade para viver esse tipo de situação que a gente está vivendo. E aceitar esse tipo de desafio. Porque, às vezes, você faz um contrato, vamos fazer um contrato. O Muricy fala muito isso. O time tem um projeto. Não, o projeto é ganhar, meu filho. O presidente podia fazer um contrato comigo aqui de três anos, não é, presidente? Mas vai ficar aos três anos? Vai depender do trabalho, vai depender do resultado. Porque o futebol é assim. Então, não existe projeto. Até porque a cobrança, a responsabilidade é muito grande. A gente lida com paixão. E o futebol é a paixão das pessoas. E as pessoas são apaixonadas pelos clubes. Então, a torcida é apaixonada. A torcida aqui, quando ela vem no frasqueirão, ela é apaixonada pelo clube. Ela vive o clube intensamente 24 horas por dia. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, a gente está preparado para tudo. E o tempo? O tempo que vai dizer quanto tempo a gente vai ficar. Claro que a gente gostaria de sempre ficar o maior tempo possível. Mas vai depender do quê? Do resultado. Certamente, se chegar lá em novembro e a gente conseguir o nosso objetivo, a intenção do presidente, a minha intenção, é do que a gente continua. E mesmo que a gente não atinja o objetivo, se o trabalho foi bom, se o trabalho foi reconhecido, se a maneira foi legal, se casou, se teve interatividade entre a diretoria, a comissão técnica, a gente pode continuar. Então, o futebol, a gente tem que viver o momento. Eu vivo o momento. Penso jogo a jogo. Não dá para você fazer planejamento. Não podemos pensar no jogo de esporte aqui. Não. Nós temos que acordar, respirar, dormir, pensar no tombeis. Quinta-feira, às 18h30, esse é o nosso pensamento. E depois vamos pensando jogo a jogo. Agel, boa tarde. Bem-vindo a Natal mais uma vez. Flávio Samuel, da Rádio e TV Universitária. Muito foi falado aqui de propósito, de projeto, de trajetória. Em 2013, você passou no rival do ABC, passou no América. Em esses 10 anos, o que mudou no Agel para subir o América, para subir o ABC hoje aqui nesse estado tão difícil que está? Eu era garoto. Eu estava começando minha carreira. Naquela altura, acho que era o terceiro ou quarto time na minha carreira. E ainda sou garoto. Estou com 49 anos. E é claro que muito mais experiente, muito mais rodada, com três títulos por três estados diferentes. Com muito mais experiência, mais de 150 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, volto muito mais experiente, numa situação totalmente diferente. Estou muito feliz. Era um desejo de trabalhar no ABC. Volto a dizer isso. Era um desejo de trabalhar. Sempre simpatizei, vim algumas vezes aqui como treinador. Sempre foi difícil jogar no frasqueirão. Sempre o ABC fez times fortes. Time com transição rápida, com jogadores velozes na frente. Isso é característica. Então, nós vamos usar a característica do ABC como clube. A essência do ABC. Então, eu volto mais experiente, muito mais preparado, muito mais rodado, com uma bagagem muito maior. e a gente vai precisar disso nesse momento. E é isso que a gente vai fazer. A cidade também mudou bastante. Isso já faz 12 anos, 13 anos. A cidade mudou bastante. Está mais moderna. Continua bonita. Continua segura. Mas, volto a dizer, a gente não veio aqui para passar férias. Nós viemos aqui para trabalhar. E a nossa obrigação aqui é muito grande. Até porque a gente lida com paixão e a paixão das pessoas é muito importante. Eu sou a Géu Icaro Carvalho, da Jovem Pan News. Estamos ao vivo agora com os ouvintes, torcedores do ABC. Você já explanou aí todos os motivos que fizeram via Natal para comandar o ABC nessa missão difícil. Restam 12 jogos. O ABC, teoricamente, segundo os matemáticos mais conservadores, precisaria de 10 vitórias para se chegar ao número mágico dos 45 pontos. mas qual é a missão principal você diagnosticando aí no grupo do ABC? É resgatar a confiança? É melhorar o desempenho dentro de campo? O que é que você pode alincar com prioridade no seu primeiro contato com os jogadores? A prioridade nesse momento é ganhar. Não adianta você jogar bem, jogar bonito e não conseguir ganhar. A gente vem de dois bons jogos. Fizemos uma boa partida lá com o Botafogo. Deveríamos ter ganho o jogo lá com o Botafogo. Fizemos um gol. O gol estava impedido por causa de um passo. Mas estava impedido. Mas poderia ter ganhado o jogo. Não seria injustiça nenhuma. Depois fez um bom jogo aqui com o Sampaio. Também poderia ter saído com um resultado que era vitória. Então o que está faltando para o ABC nesse momento é buscar um jogo, uma vitória para dar confiança, para dar moral. Aí sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Vem fazendo nos últimos dois jogos boas exibições. Poderia ter ganho ou não ganhou. Quem sabe agora a gente possa. Então essa é a nossa prioridade. E a matemática muda cada jogo. Hoje é uma matemática. Se você ganha a quinta, já é outra. Se você ganha o próximo, já é outra. Então o futebol é assim. Futebol é matemática. Três mais três não são seis. Às vezes é quatro. Às vezes é cinco. E a gente acredita. E eu acredito. Eu acredito no meu trabalho, na minha experiência, na minha competência. O clube é um clube organizado, que está com seus salários em dia, que tem uma estrutura legal de trabalho, que tem condição. Os jogadores estão correndo, estão se dedicando, estão comprometidos com o clube. Está faltando a vitória. Então nós temos que passar a experiência, passar a tranquilidade, deixar o clima mais leve, dar confiança, dar moral. Por isso que a gente está aqui. É para isso, para elevar a moral, para proteger os jogadores. Nesse momento, o jogador precisa ser acariciado, dar um abraço de carinho, dar um abraço de confiança. O time de futebol vive muito de confiança. O jogador vive muito de confiança. Quando a confiança está bem, o jogador individualmente vai bem. Quando o time está com confiança, você chuta uma bola do meio do campo, ela entra. Então isso são coisas que acontecem no futebol. É uma fase que acontece. Então a gente vai passar isso, vai tratar isso internamente, vai pensar jogo a jogo. E aí a nossa prioridade é isso, que a confiança só vai vir quando? Quando você ter vitória. Jogar bem, jogar melhor, jogar bonito. E quando você joga bonito, você está mais perto da vitória? Claro que sim, eu gosto. Mas nesse momento, a mais importante é a vitória. Mesmo que você tome um sufoco do adversário, se você ganha o jogo, te dá confiança, te dá moral, levanta a moral do adversário. E a gente tem visto isso. Aí você ganha dois, três jogos, está lá em cima, perde dois, três jogos, está lá embaixo. O futebol é dessa forma e a gente tem que conviver com isso. Aí a gente já está há muito tempo no futebol e sabe que é assim. Marjal, boa tarde. Boa tarde. Taís Baracho, da TV Ponta Negra. Você falou aí sobre desafios, sobre milagres, sobre torcida e eu queria que você falasse para essa torcida que está passando aí também por esse momento junto com o time, de pressão. E até teve um momento aí também de estranhamento com o antigo técnico. Eu queria que você falasse para essa torcida o que esperar agora desse novo momento do ABC. É uma mudança? É uma nova cara? O que o torcedor pode esperar? Não, o torcedor tem que... Ele espera isso. Ele espera uma mudança. E nós precisamos já na quinta-feira dar uma resposta diferente a esse torcedor. E o torcedor nesse momento ele precisa abraçar o time. Eu sei que é difícil para ele. Mas com a ajuda do torcedor a gente vai buscar a permanência. E a gente não está falando da boca para fora. Então não é um momento de dividir o ABC. É um momento de mobilização de todas as partes. De torcida, de diretoria, de comissão técnica, de jogadores, de todo mundo trabalhar junto, de vocês da imprensa. É importante para vocês também ano que vem trabalhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ter muito mais patrocinadores na Série B do que na Série C, por exemplo. Então eu acho que é importante para o futebol aqui da região. Para ter um futebol forte, para ter um futebol competitivo, que é o que o Estado merece. Então é o momento do torcedor deixar qualquer picuinha do lado e abraçar esse jogador. A gente já viu isso. A gente já viu vários clubes fazendo isso. E o torcedor pode ser o mecanismo, pode ser o propulsor dessa virada de chave. Então é isso que a gente vai fazer. A gente aqui não vai esconder a escalação, a gente não vai atrapalhar o trabalho da imprensa. Eu acho que esconder a escalação não ganha jogo, o que ganha jogo é o trabalho da semana. Vocês vão acompanhar nosso treinamento todo dia. Certo? Não gosto de fechar o treino. Claro que daqui a pouco nós vamos jogar uma decisão do campeonato, eu quero mudar e vou fechar o treino para fazer uma coisa diferente. Aí eu posso mudar. Mas no dia a dia não. A gente vai trabalhar aqui com uma transparência muito grande. E a gente quer o torcedor. Agora, quer o torcedor trazendo esse voto de confiança, esse voto de carinho. Não é com brigas, não é com pedra, não é com confusão que vai ajudar alguma coisa nesse momento. O sucesso do ABC é o sucesso de todos. Então é o momento do estado todo se abraçar em torno do clube. Literalmente vestir a camisa preta e branca. Ser alvinegro de coração. Não só troca o treinador, troca a mentalidade, é outra forma, as coisas começam a acontecer, a bola ao invés de bater na trave, ela sai, ela bate na trave e entra. E o futebol é isso. E a gente que está no futebol, você trabalha a semana inteira para chegar no fim de semana, a bola bater na trave e entrar, está tudo certo. Bateu na trave, saiu, está tudo errado. Não, não é assim. Então a gente tem que ter um planejamento, tem que pensar no dia a dia. Então é o momento do torcedor vir. Eu acho que a cobrança é normal, desde que seja uma cobrança limpa, sem violência, sem depredar o patrimônio do nosso clube. É o patrimônio do torcedor. A instituição é do torcedor. Volto a dizer o torcedor alvinegro, daqui 500 anos o ABC vai existir. Os filhos deles vão estar cuidando desse clube, dessa instituição. É uma instituição centenária. Então pensam nisso. Futebol é assim. Um dia você ganha, outro dia você perde, outro dia você empata. E a gente que está lá no dia a dia, mais do que nós, e os jogadores, mais do que nunca, os jogadores gostariam de estar em uma situação diferente, mas não estão. então se o torcedor vir com esse carinho nesse momento, em vez de vir com pedras, vir com um abraço, vir com uma palavra de confiança, de moral, as coisas podem mudar. Então a gente pensa muito nisso. Quando o ambiente está leve, quando o torcedor literalmente nesse momento ser carregado, e é isso que precisa, um voto de carinho aos jogadores, um voto de confiança para esses jogadores e o torcedor carregar. Fazer o que o torcedor fez na Série C no passado. Eu estava em Portugal, mas eu vejo futebol 24 horas por dia e eu assistia a Série C, literalmente o ABC foi carregado pelo seu torcedor. O adversário temia o ABC, mas temia muito mais a sua torcida. então é isso que a gente precisa agora nesse momento. É paz, é tranquilidade para trabalhar, é ambiente leve, é tirar pressão. Futebol já é pressão. Nós já sabemos a responsabilidade que a gente tem. E com o torcedor do nosso lado pode ter certeza que a gente vai ter o nosso décimo segundo jogador e aí quando você joga com 12, é mais fácil para você conseguir o objetivo. É isso? Obrigado.